Então, eu gostaria agora de abrir a palavra para o debate. Estão abertas as inscrições. Por favor. Eu, por favor, eu gostaria, pediria, porque está sendo gravado, que vocês não se esquecessem de se apresentar. Está bom? Muito obrigada. Meu nome é Edson Shibuya, eu sou do Instituto de Física aqui da Unicamp. E eu gostaria de levantar um ponto muito pequeno nas várias colocações, seja da parte da manhã, seja agora. Muitas das coisas colocadas são coisas tangíveis, mas existem coisas não tangíveis, tipo voluntariado. Então, eu tenho talvez dois de voluntariado bem-sucedido ou razoavelmente bem-sucedido. Um aconteceu no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, um professor iminente, falecido, chamado José Leite Lopes. O que ele fazia, vamos dizer, nas horas vagas, entre aspas? Ele andava pelas escolas dando palestras para motivar a juventude. E eu sei, nisso daqui eu gostaria de ter uma palavra da professora Alejandra, que esteve na Universidade de Chicago, um professor famoso lá da universidade, o nome dele é Leon Lederman, é físico, prêmio Nobel de Física. O que ele fazia, vamos dizer, novamente, horas vagas, entre aspas? Ele ia motivar a juventude nas escolas. Mas todos sabem que os contratos, a grande maioria dos contratos lá nos Estados Unidos são contratos de dez meses. Dizem que o salário é tanto dividido por dez meses. Então, nos outros dois meses, muitos participam dessa espécie de voluntariado motivando o pessoal. Um terceiro exemplo que eu poderia colocar, no Japão, um também prêmio Nobel de Física, ele montou uma instituição, com os recursos, provavelmente, do governo, para motivar a juventude para as ciências. Então, são exemplos de voluntários que estão dando resultados. Não é coisa tangível. São coisas, vamos dizer, mais abstratas. Então, eu gostaria que a professora Alejandra pudesse colocar mais coisas lá da Universidade de Chicago, que atua, vamos dizer, parece que atua, a informação que eu tenho, razoavelmente dentro do ensino médio. Obrigado. Nós vamos fazer, gente, uma rodada de perguntas e depois as respostas. E eu pediria para as pessoas abreviarem um pouquinho para dar tempo para todos poderem participar. Ok. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Marcelo Manfrinati. Eu sou professor de ensino médio de sociologia do Dom Joneri. Uma coisa que eu estava ouvindo o que vocês estavam falando e estava lembrando da situação do meu colégio e, no geral, dos colégios de Campinas estaduais. Nós percebemos que existe uma estrutura já defasada, a estrutura física dos colégios, a questão do calor e do frio desse tempo que a gente está maluco e que fica pior ainda, não só para os professores, como o meu colega de sociologia já comentou, nas condições de trabalho, mas até mesmo para os alunos que estão dentro daquele ambiente, com 13 matérias, a gente já viu na parte do currículo como é complicado, e nessa situação de passar, às vezes, muito calor, às vezes, frio excessivo, situações que são extremamente complicadas. E uma coisa que eu gostaria de estar perguntando, no geral, em relação a isso, mais para o lado da questão jurídica mesmo, que eu já vi em alguns lugares o caso de parcerias das instituições, das empresas, apoiando a situação pública, talvez, em área de saúde e também na área de educação. Eu gostaria de saber se existe, do aspecto jurídico, se está se tornando mais comum, se não é tão comum por algum motivo, acho que eu gostaria de centralizar nisso. Mas eu percebo realmente que, muitas vezes, um grande problema na situação da escola são situações contraditórias até mesmo na questão de legislação. Por exemplo, temos essa complicação no ensino médio e no ensino fundamental ter uma dificuldade de chegar individualmente ao aluno. A gente vai ver os alunos que estão em uma sala com 45, 50 alunos. Então, como chegar individualmente quando você tem que lidar com 50 alunos? Acho que algumas escolas do país podem chegar até 100 alunos em uma sala. Acho que é isso que eu queria perguntar. Está para toda a mesa? Patrícia? É, Patrícia? Está. Patrícia, então, entendo o que você fala sobre o excesso de apelo ao judiciário, é o fenômeno da judicialização das questões sociais. Mas qual é o direito, o caminho, o canal do aluno, da família, quando na escola há falta excessiva de professores, há excessivas aulas com o professor substituto, há deficiências de condições físicas, como ele diz. Eu tive a oportunidade de acompanhar por um período a Procuradoria da Prefeitura Municipal. A questão da saúde aparecia um pouco, educação praticamente nada. Quer dizer, eu acho que é um caminho que não se conhece ou uma coisa que se diz, olha, não tem jeito mesmo, não tem para quem reclamar isso que é, ou dizer, estou satisfeito com isso, é assim que é para ser. O campeão de reivindicação era poda de árvore retirada de lixo. Quer dizer, acho que nem se pensa que o direito a políticas públicas poderia ser via procuradoria. Aí também é uma questão no inverso do que você colocou. Eu entendo a questão da judicialização, mas também existe essa falta de canal nas reivindicações. Boa tarde, meu nome é Flávia, eu sou aluna aqui do mestrado em demografia na Unicamp. E eu fiquei pensando nas falas de hoje da manhã, das escolas, do caso de sucesso, que foram exemplos locais. E a minha pergunta, acho que ela vai diretamente para a Alejandra, na questão das políticas públicas. para mim ficou bastante clara a articulação entre a gestão das escolas, a aproximação da família, a inserção da comunidade. E você trouxe alguns indicadores, enfim, por conta do IDEB, alguns de melhoria, diferencial para a região. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, até porque você está no Todos pela Educação, como você percebe o impacto, se é que eu posso chamar impacto, das políticas públicas. na melhoria desses indicadores. Então, assim, de manhã eu ouvi casos de sucesso locais, onde não ficaram claros como as políticas públicas impactaram ou puderam propiciar, enfim, esse caso de sucesso. Então, pensando em uma escala maior, até a pergunta da minha formação, enquanto demógrafa, eu gostaria de ouvir um pouquinho. Obrigada. Bom, meu nome é Júlio, eu sou coordenador do Penses, mas eu, Alejandro, fiquei com uma dúvida. assim, fiquei chocado com o dado que você deu, na realidade, que só um em cada 20 alunos sai com formação adequada em matemática. Aí é quando ele vai entrar no ensino médio ou quando ele sai do ensino médio? Em que momento que ocorre isso? Então, se ocorre antes do ensino médio, a formação desses professores, para matemática, e talvez isso valha para ciências, deve estar muito ruim. E a mexida aí tem que ser fundamental, não é a mexida pequena, é grande. Isso deveria ser uma preocupação das pessoas que fazem a gestão da educação. E se é quando ele sai do ensino médio, também é muito ruim. Mas, de qualquer forma, um em cada 20 é um número avassalador. Então, eu gostaria que você comentasse. Obrigado. Bom, gente, vamos encerrar por aqui, porque nós temos ainda uma outra mesa e nós não queremos prejudicar o andamento dos trabalhos hoje. Por favor, você começa, Alejandra? Nós vamos fazer uma... Bom, respondendo a essa questão mais pontual, o percurso seria desde o ensino fundamental. Então, supondo que entram 20 crianças no ensino fundamental, a metade delas não chegou no ensino médio, que a gente viu que a taxa líquida é 50%. Então, a metade desses 20 nem chegaram no ensino médio. E dos que chegaram no ensino médio, apenas 10% têm aprendizagem adequada em matemática. Então, esse é o caminho para a conta dos 20 para 1. em relação às outras colocações, também estou esclarecendo que eu fiz mestrado em políticas públicas na Universidade de Chicago. Hoje eu sou gerente da área técnica do Todos pela Educação. Mas você tocou na questão do voluntariado. Hoje a gente está entrando em uma outra onda na educação, mas uma onda das não cognitivas. A gente conversava no horário do almoço sobre os relatórios que são mantidos nas escolas, que já trazem essas informações mais comportamentais das crianças, que já passavam por essas questões não cognitivas, não são nenhuma novidade. E também o cognitivo dificilmente se separa do não cognitivo. É apenas uma formulação de comunicação que está se dando hoje. mas dentro dessas que estão sendo chamadas capacidades não cognitivas está a capacidade da criança pensar, o jovem pensar o seu futuro. Acho que as experiências que você mencionou, não conheço elas particularmente, mas é importante a gente abrir as possibilidades no projeto de vida desses jovens. que esse jovem acredite, que a criança acredite, que a família reforce, que ele pode ser, ele tem que trilhar esse caminho para ser o que ele quer ser. E a gente, e eu acho que você falou de vários casos de mentoria, eles são muito importantes para criar no imaginário dessas crianças todas essas possibilidades de trajetória de vida que eles podem ter. Você perguntou sobre parceria, se falou sobre judicialização, as contradições de condições de ensino, e o que é cobrado para o professor. o Marco é que falou muito desse centralismo do professor, como não se faz educação sem o professor, como a gente não tem que estar a favor desses professores, porque é com eles, não vai cair um alienígena aqui para melhorar a educação. É com esses professores que vai se transformar a educação, que vai se ter uma educação de qualidade ou não. E, ao mesmo tempo, você mencionou que não se pode carregar nas costas desse professor a responsabilidade da qualidade da educação. E, ao longo das falas, eu fico pensando na falta de uma estrutura de governança para a educação. Então, um pouco também pensando na tua questão sobre as políticas públicas, como impactar as políticas públicas, e a gente vê uma dança entre o professor dizendo que não tem condições para se desempenhar, e a gente perde um pouco de vista que o centro dessa discussão tem que ser o aluno. O professor tem que ter condições para se desempenhar, sim, para que o aluno tenha uma educação de qualidade. Concordo que não é entendida de forma restrita, como o IDEB mede. O IDEB é apenas uma parte na formação desse conceito de qualidade da educação, que, com todas as suas limitações, deu ao debate uma objetividade que é louvável. Hoje ele é muito criticado e deve ser criticado, e a visão deve ser ampliada, trazendo as questões das condições de trabalho, do salário do professor, que deixa a carreira do magistério em franca desvantagem perante outras possibilidades de carreira. Então, a gente quer atrair, não só manter e dar condições de formação continuada, que, como você bem falou, é uma questão que cabe ao gestor também, não é um professor nota 10 que vai aparecer na escola e o gestor não tem que fazer nada. Mas todas essas condições envolvem vários atores, inclusive o judiciário. E é o gestor tentando fazer o seu trabalho e o judiciário entrando com liminares, que muitas vezes, no caso das creches, atravessam as decisões do executivo. Então, como que todos esses atores podem conjugar esforços, como que todos esses atores podem ser uma orquestra para a gente conseguir uma boa qualidade de educação? Como que a gente faz que o aluno seja o centro desse debate, o centro dessa discussão, e que todos esses interesses, todas essas posições legítimas, enfim, se conjuguem em favor desse fim, que eu acho que todos aqui concordamos, que é esse, que é que a criança tenha as suas possibilidades de trajetória de vida ampliadas e facilitadas. Leandra, nós temos... Eu vou pedir para a mesa ser um pouco breve aí nas respostas, porque nós estamos realmente esgotando o nosso prazo dessa mesa para poder subir a próximos convidados da sessão seguinte. É eu? Bem, eu... Do que o Edson colocou, tem... Eu gostaria só de deixar aqui a nossa posição, que, assim, toda ajuda é bem-vinda, né? Porque, na verdade, nós estamos falando da sociedade brasileira, estamos falando de seres humanos, enfim, com relação ao voluntariado, né? E o contrato por tempo determinado. Entretanto, ainda que sejam iniciativas louváveis, inclusive experiências de outros países, o contrário, dentro desse aspecto que nós nos esforçamos para colocar, é verdadeiro aqui. Porque, assim, para quem não está no nosso meio, o contrato por tempo determinado, ele está em franca expansão no nosso sistema estadual e em outros estados. Aí a pergunta é o seguinte, se depois de tudo que nós falamos aqui, sobre todos os aspectos, nós vamos concordar que, ao invés de eu fortalecer um sistema que, todo débil, que nós já falamos, eu vou pegar o pouco de financiamento que tem e colocar para o contrato por tempo determinado, eu acho que isso não contribui. Aliás, eu não acho nada, eu tenho certeza que se contribuísse, os indicadores do Estado já seriam melhores. Eu não estou querendo fazer um debate, só estou colocando a posição. Categoria O, vocês vão me perdoar. Mas não tem cabimento. Não tem defesa para a categoria O para um professor por tempo determinado. Não tem como. Pode ter exemplo que vocês quiserem pegar. Dos mais de 200 países. Tá. Onde que funcionou aqui? Não funcionou, então não posso defender. É simples. Estou só marcando a posição. Do voluntariado, eu também não tenho dúvida, toda ajuda é bem-vinda. Mas, se me der os exemplos, que aqui no país, em flanque de expansão, que eu possa substituir um trabalhador com plano de carreira, com condições dignas de trabalho por voluntário, e dá certo, então eu também não vi, e isso é a posição da confederação, nós não vamos defender isso. Certo? Não vamos, de hipótese alguma. E, lógico, que ninguém perguntou isso, mas a minha posição aqui é essa. Bom, o Marcelo falou da estrutura física das escolas. Marcelo, você deve estar na rede, quem passou por lá, as condições não melhoraram, pioraram, certo? E, sobre a superlutação das salas de aula, é uma briga antiga que nós temos, inclusive tem, para a Patrícia saber, tem uma norma de 1,20m por aluno, que isso é uma dor de cabeça. Toda vez que nós fazemos a reunião lá da nossa subsede, tem um companheiro que fala o seguinte, olha, e aquele é 1,20m lá da saúde para a sala superlotada. Falei, pois então, meu amigo, está na mão da Patrícia, agora eu vou dar o nome dela. Está na mão da Patrícia, porque eu não tenho como resolver. Mas nós continuamos sendo contra, enfim, contra fechamento de salas de aula, principalmente no noturno, os dados aqui todos, demonstram que é necessário manter, e ampliar. Bom, com os demais, os demais, aqui a Sibeli e a Flávia, eu me dou por satisfeito, porque, de fato, a Patrícia que vai responder para a Sibeli também, eu já coloquei mais uma no colo dela, espero que você não fique triste comigo. Mas, pessoal, em nome da confederação, nós queremos aqui, agradecer a oportunidade, para colocar mais esse elemento, só, assim, complementar, do fundo do meu coração, viu, Alejandra? Assim, é, para nós, todo ser humano é central, não pode ser só aluno, porque se fosse só aluno, então, a escola formal, então, são todos, é o funcionário de escola, é o professor, é o diretor, é o funcionário, é o estudante, para que fim nós estamos falando isto, né, é, cada vez que só colocamos um sujeito na história, dá uma contradição, que é essa que nós falamos hoje, e que as pesquisas aqui das professoras, né, da área de educação, demonstram, porque a pesquisa, elas vão lá na escola ver, então, tem coisa aqui que é comprovado cientificamente, eu não posso só falar do professor, do funcionário, do diretor, né, eu tenho que, se eu colocar o ser humano ali, é, todos, sem exclusão de ninguém, acreditamos nós que isso, transforma a sociedade, a escola, uma escola mais humana, solidária, fraterna e justa, então, assim, só esse comentário, sem querer polemizar, né, eu sei que você não quis dizer isso, mas, como sindicalista que eu sou, não posso deixar passar, né, porque senão, depois eu não consigo dormir, então, vocês, qualquer coisa, me perdoem, né, agradecer aqui mais uma vez ao convite, e a mediação da professora, a doutora Helena, viu, então, aqui o nosso presidente traz toda a saudação, para a Unicamp, que mais uma vez contribui para que nós possamos avançar na educação pública. Obrigado. Obrigada, Marco. Agora eu vou passar para a Patrícia. Eu serei muito rápida, porque seria, cada pergunta seria uma outra aula, né, Marcelo, existem vários, teria que ver o caso concreto de cada escola, mas há vários instrumentos novos na área do direito administrativo, que é uma área que a gente tenha copiado muitas coisas dos institutos estrangeiros, até tem um professor de direito administrativo que escreveu um livro chamado O Direito Administrativo no Divã da Psicanálise, e porque está tanta coisa nova e incoerente que existe a professora Vasco, e talvez, assim, algumas coisas como parcerias públicas, privadas, organizações sociais, tem várias coisas que poderiam até ajudar, então, teria que ver a situação da escola, situação do prédio, conforme o caso, estudar qual instrumento jurídico daria mais certo para o caso concreto, mas tem bastante, seria uma outra aula de direito administrativo que realmente a professora Guilherme, eu tenho que respeitar aqui. Não vou dar. Sibeli, as perguntas excelentes, na verdade, a gente teria tido muito mais tempo para falar de diferença entre judicialização, ativismo, a área jurídica está pegando fogo com vários termos aqui, mas eu te deixo uma pulga atrás da orelha de todo mundo aqui, porque que a educação, talvez, esteja tão timidamente chegando ao judiciário, e saúde, sim. Você parou que saúde para o judiciário é medicamento, será que saúde é medicamento? Não sei. E o que tem por detrás de medicamento? Tem laboratório, você tem muitos interesses financeiros por detrás disso. Então, você vai encontrar várias áreas de pesquisas que dizem isso. Por que você tem esse resumo de direito social à saúde, e saúde é medicamento? Então, fica aí para vocês pensarem um pouco mais. Quem financia a educação? Quem financiaria essas ações? E também é um desconhecimento em relação ao direito educacional. Eu tive a sorte de ter sido aluna no doutorado da professora Maria Garcia, que foi a pessoa que criou, dentro do pós-graduação, em direito, o direito educacional na PUC, e hoje a gente tem na USP também, coordenada pela professora Nina Ranieri. Então, o que precisa no direito educacional? A gente precisa de um estudo interdisciplinar. Nós, do direito, não entendemos essa interpretação da lei. Precisamos todos conversar para entender essa lei corretamente. Posso fazer uma propaganda, tem uma revista, que é a Revista de Direito Educacional, que é coordenada pela Maria Garcia, e patrocinada, feita pela Revista dos Tribunais. E é um instrumento muito importante de quem está fazendo pós, estudando. Então, convido a todos os pesquisadores, que mandem e contribuam também para esse diálogo interdisciplinar. Obrigada a todos. Gente, muito obrigada a todos. E vamos encerrar imediatamente essa sessão.